Hoje foi dia de retorno às aulas da rede municipal de ensino aqui de João Pessoa. Algumas turmas estão tendo atividades totalmente presenciais, mas está sendo respeitado a escolha dos pais e dos responsáveis que optaram pelos filhos ficarem assistindo aulas remotas em casa. Nos centros de referência de educação infantil, que são os CREs, as atividades pedagógicas passam a ser exclusivamente de forma presencial. Já nas escolas, o fundamental 1 e 2, as aulas estão sendo iniciadas de forma remota e avançando de forma gradual para o modelo presencial até chegar a 100% do atendimento aos estudantes, isso já previsto para o mês de março. Nesta primeira semana, os CREs recebem crianças do berçário 1 e 2. Na próxima segunda-feira, dia 14 e terça-feira, dia 15, vão receber as crianças dos maternais 1 e 2. E logo em seguida, na quarta-feira da semana que vem, do pré-1 e pré-2. Todas as aulas vão funcionar em tempo integral das 7 da manhã até as 5 da tarde e vão ser ofertadas as 5 refeições diárias. O passaporte vacinal da Covid-19 dos alunos está sendo exigido, desde que haja uma oferta de vacinas para eles. As atividades da rede retornam nos centros de educação infantil, nas creches conveniadas com a Prefeitura da Capital e escolas. A recomendação é para que sejam cumpridos os protocolos de segurança. E caso algum aluno, professor ou servidor esteja com algum sintoma da doença, não comparecer presencialmente à escola.